Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a gravação de uma apresentação em PowerPoint aqui pra produzir um vídeo simples, curto, tá? Então eu tô conversando com vocês aqui agora, eu vou daqui a pouco, assim, eu só vou explicar rapidamente como que eu faço então eu abro a apresentação em PowerPoint, deixo no modelo de apresentação e aí eu começo a apresentação, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente como é que eu faço, tá? Aí vocês podem fazer, dar um estalo de dedo, então bater uma palma pra poder iniciar, entendeu? Vamos lá, um, dois, três. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão de operações logísticas globais vamos fazer uma introdução à logística internacional e aos mercados globais. E o que que isso engloba? Segundo o que nós temos na bibliografia, a logística internacional, igual traz aí o professor Nelson Ludovico que ele escreveu esse livro aqui sobre logística internacional, que é uma referência que nós temos aqui no Brasil pra esta área ele fala que a logística internacional deve ser sempre analisada de forma objetiva, tá? Em razão das necessidades do que o cliente tem de receber o produto então existe uma necessidade do produto chegar até o cliente dentro do prazo que ele adquiriu e o preço já estipulado em condições adequadas, tá? Para utilizar na geração dos seus negócios. Então o que que ele ressalta aqui? Que o produto que a gente tá vendendo pro mercado internacional ele vai ser utilizado em processos produtivos pra poder se tornar um produto final, tá? Essa citação, como vocês podem ver, está na página 79 desse livro aqui que eu tô colocando pra vocês, tá? E é aplicado a qualquer tipo de produto que a gente exporte pro mercado internacional Aqui eu tô mostrando esse gifzinho animado que mostra o quanto a gente tá integrado tanto na logística nacional e também principalmente na logística internacional através das redes, tá? Nós temos aí veículos que trafegam nas principais vias, aviões que fazem as entregas também temos portos marítimos aí que recebem essas mercadorias e que tem o objetivo de atender as necessidades dos clientes, tá? Então essa daqui foi uma primeira abordagem que eu estou dando com vocês a respeito da logística internacional e a importância dela que tem pra poder agregar valor para os clientes, tá bom? Na próxima aula a gente vai comentar um pouquinho mais sobre outras áreas da logística internacional Um abraço e até mais! Bom pessoal, vocês viram aí o que eu fiz, né? Então é importante que no momento que você for gravar você faça uma introdução, né? Fala um olá, né? Pras pessoas, enfim Saudando o público que você tá... que tá te assistindo, né? Fala sobre o que você vai falar na aula tá? Igual eu fiz ali e depois você vai passando os slides vai comentando o que cada slide contém fazendo aí, dando a sua opinião também tá? Você analisa o conceito fala onde você conseguiu essas informações isso é importante que vai passar credibilidade pro seu conteúdo, tá? Coloque um autor é importante vocês colocarem autor porque isso vai deixar também o seu conteúdo cada vez mais forte Coloque alguma coisa animada né? Então aqui nós temos um... tem um gif animado aqui então mostra de uma maneira bem dinâmica as informações e é isso pessoal é basicamente isso vocês podem ver aí depois eu vou editar o vídeo pra vocês ali vocês vão ver que é um vídeo curtíssimo é um vídeo de 3 minutos no máximo aí tá? E aí na próxima aula eu vou editar o vídeo pra que vocês possam ver como que foi feito isso tá bom? Um abraço e até lá